É o mais... é a pessoa que se qualifica como o mais solidário, eu considero, de todos nós. Eu não tenho adjetivo para qualificar esse grande amigo, esse grande artista. Vocês já sabem, e preparo que chegou a grande hora, o grande momento, de trazer para todos vocês, em reconhecimento, o grande rei, Roberto Carlos! Eu sei que você sabe bem, o que faz e o que quer, respeito o direito de toda mulher, Mas no amor os direitos, são do coração. Tenho o direito de ser e sonhar o que quero, te amo e você sabe bem o que espero, você desse jeito, mas na minha mão. Posso ser meio antiquado, quem sabe o que sei, Uma amante antiga, como já falei, Mas não posso mudar, foi assim que aprendi. Se o amor, cada um, é o tom do outro, Quem ama demais, sempre quer mais um pouco, E é assim que eu te quero, desde que... Deixa eu pensar que sou o tom do seu coração, Me deixar ser levado por essa ilusão, Entrar na sua vida, cuidar dos seus pontos. Deixa eu pensar que sou tudo o que você mais quer, Que me aceita, que me aceita, que me ama e não sabe me dizer que não. Mas se você quiser, como conta de tudo, Deixa eu pensar que esse barco, traço o nosso rio, E o caminho do amor, eu sei a direção. Quero navegar com vocês, mas da emoção, Viviar de tristezas e da solidão, Ser o comandante do seu coração. Parabéns, Renato. Parabéns, Renato. Valeu, Renato. Por o verso do segundo aniversário, De Criança Esperança. Essa campanha, esse movimento, esse trabalho maravilhoso. Obrigado a vocês, Por tudo que vocês têm contribuído. Bom Criança Esperança. Deus abençoe a todos. 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 Deixa eu pensar que sou o dono do seu coração, Me deixar ser levado por essa ilusão, Entrar na sua vida, cuidar dos seus sonhos. Deixa eu pensar que sou tudo o que você mais quer, Se você não é boa, faz o que eu quiser, Que minha mãe não sabe me dizer que não. Mas se você quiser, Mas se você quiser, toma conta de tudo, De tratar desse barco, Traça o nosso rumo, E o caminho do amor eu sei a direção. Quero navegar com você, Quero navegar com você nos mares da emoção, Desviar das tristezas e da solidão, Ser o comandante do seu coração, Ser o comandante do seu coração, Ser o comandante do seu coração, Eu fofinizar da nossa vida, Como Gunstar da sua vida, �� tudo o que você mais quer... Cadê a sua vida, ...